Olá pessoal, tudo bom com vocês? Bem-vindo de volta ao canal Suculenta Flower. Oi! E hoje o assunto é torta de mamona para as nossas suculentas. Será que tem alguma diferença? Será que ajuda mesmo? Será que é um bom adubo? E vários vídeos. E hoje eu trouxe aí todas as informações que eu achei sobre a torta de mamona. E vou passar para você aqui hoje para você não sair com nenhuma dúvida. Mas primeiro, diz aqui para mim nos comentários se você já usou a torta de mamona, se você gostou. Ou se você pretende usar, deixa aqui para mim nos comentários. E já deixa o seu like aqui para o nosso vídeo. E se você é suculenteiro raiz, suculenteiro de verdade, você vai se inscrever aqui nesse canal porque você está no lugar certo. Bom pessoal, de acordo com os meus conhecimentos, melhor dizendo, as pesquisas que eu fiz. E também, gente, eu testei aqui nas minhas suculentas e testei em um vaso em particular. Vai fazer um mês que eu fiz a aplicação da torta de mamona nesse vaso porque eu queria mostrar para vocês aí a diferença de um vaso que tem ou não. E se realmente, né, dá a diferença e trazer aqui para vocês provas, né, que o negócio funciona, né. Então eu fiz o teste com o meu vaso da Paraguainse. Está aqui atrás, ó. Cadê ele? Está aqui. Eu vou mostrar para vocês direitinho e vocês vão ver uma grande diferença neles. Mas para a gente entender melhor o que é torta de mamona, a torta de mamona nada é mais do que o resíduo da extração do óleo de mamona das sementes. Ela possui elevados teores de nitrogênio, de fósforo, de cálcio e de micronutrientes. Além dela suprir as necessidades da sua plantinha, ela também vai acabar com a acidez do solo, o que é ótimo, que elas adoram, que elas agradecem. A liberação de nitrogênio também não é tão rápida na torta de mamona perto dos adubos químicos. Mas também ela não é tão lenta quanto os estercos e o humus de minhoca. Então ela está aí no meio, está aí na média e ajuda bastante com o adubo aí das nossas plantinhas. E informação importante, se aí no seu jardim dá muita nematóide, usa torta de mamona nesse chão, menina. Porque isso aqui é inseticida e nematicida. Onde tem isso aqui, não tem nematóide. Quando você for replantar sua suculenta, mistura a torta de mamona que vai dar super certo e nematóide não vai ter vez aí na sua varanda. Mas claro, né gente, além de todos os benefícios, nós temos que ter cuidado porque a torta de mamona é sim natural, mas ela é tóxica. Principalmente se ela for misturada à farinha de osso. Você que tem bichinho, você tem que ter cuidado de não aplicar ela em vasos que ficam embaixo. Ela não atrai bichinhos, tá? O cheiro dela não atrai bichinhos. Mas se você misturar ela com a farinha de osso, que fortifica a torta de mamona, a farinha de osso tem um cheirinho que os pets gostam. Então gatinhos e cachorrinhos aí podem vir e se eles comerem sim, é tóxico. Então não deixe nos vasos mais de baixo ou misture bem no seu substrato, deixe bem lá no fundo, pra que o seu pet aí não possa chegar na torta de mamona, tá bom? E pra você que tem suculentas ao tempo, no sol pleno, você tem que ter essa aliada aqui do seu lado. Porque a quantidade de fósforo que tem nesse produto aqui, gente, fortalece o caule, fortalece a raiz, deixa elas mais rígidas. E esse produtinho aqui vai te ajudar e muito nas suas suculentas que ficam no sol pleno, que ficam ao tempo, tipo as minhas aqui. Então por isso que eu comprei e quis fazer esse teste. Mas bora que agora eu quero mostrar pra você o resultado de um mês depois da torta de mamona no meu vaso de paraguaiense. E quero mostrar pra vocês também como que você aduba a sua suculenta aí com a torta de mamona. Como que a gente vai fazer a nossa adubação, gente? Tô aqui com o meu vaso de farestó. Tá meio de diadinho, tadinho. Pegou fungo preto, mas já se recuperou bem. Pegou queimaduras também e já tá tendo folhas novas. Aqui tem brotinhos, ó, novos. E ele tá indo bem, mas vamos dar uma fortificada nele, né? Como que a gente vai fazer essa adubação, gente? Tô aqui na minha mesa, aqui onde eu guardo as minhas mudinhas, replantes. Essa daqui também, ó, tava com fungo, agora já tá se recuperando. Ali tem folhinhas, tem de trabalho, tá, gente? O que que você vai fazer? Você vai afofar aí a terrinha do vaso. Bem longe das raízes, sempre na lateral, né, do vaso. E faz aí um buraquinho. Pra um vaso desse tamanho, essa aqui, se eu não me engano, é uma cuia 21, 21, 22. É uma cuia bem grande, é a maior que tem, ó. Essa daqui, gente, ó, eu mostrei pra vocês. Não, essa daqui é 21. Essa aqui é maior ainda que a cuia 21, ó. Ela é bem grandona. Você vai botar aí uma colher cheia, ó. Aqui, ó. Espalha aí na gretinha. E tampa, gente. Sempre tampa. Não pode deixar aparecendo. Pega o substrato. Aqui, ó. Tá vendo? Aqui tá... E aqui a gente vai tampar direitinho. Deixa bem tampadinho. E põe sempre ao redor do vaso todo, gente, ó. Fazer uma gretinha aqui também. Vou pegar mais uma colher de sopa, tá, gente? Vou botar um cadinho aqui. Eu ponho no olho, tá, gente? Mas um vaso bem grande aí, no máximo, duas colheres de sopa já é o suficiente. Tá, pessoal? E agora você rega o seu vaso. Pra que esse substrato se junte com a de mamona. Mais fácil ainda, gente, é quando você tá... Tá replantando o vaso quando chega uma mudinha nova e você já coloca a torta de mamona no substrato, que foi o que eu fiz aqui com essas, ó. Essas aqui me chegaram. Tem uma semana. Essa reunião em São Carlos. Essa daqui também eu já... Já está com a torta de mamona. Porque eu já misturei no substrato. Tá? Mas quem que já tá com torta de mamona? Ah, aqui é a Fred Ives. Esse aqui é um bebê de Fred Ives. E eu já replantei com substrato com torta de mamona. Então, é bem mais fácil, assim, do que fazer desse jeito. Mas quando o vasinho é pronto, você faz dessa maneira. Coloca ao redor, longe das raízes. E se sempre de aguar a sua plantinha pra que o substrato se junte aí com a torta de mamona ou com o adubo, né? Que você estiver utilizando. Pessoal, esse é o meu vaso de paraguaiense. Olha como é que tá bonitão. Era só essas duas aqui. Algumas mudinhas por folha já cresceu muito bem. Mas a diferença, gente, que eu queria mostrar pra vocês... Prestem muita atenção aqui, tá, gente? É nisso aqui, ó. Tá vendo esses galinhos aqui, gente? Vou apontar aqui. Esses aqui, tá vendo como é que eles estavam fininhos, né? Tão crescendo bem, mas estão meio fininhos pra mim. Aí eu apliquei a torta de mamona. Misturei na terra do jeito que eu ensinei aí pra vocês, né? E agora olha esse brotinho aqui que tá nascendo, gente. Vou tentar mostrar esse aqui, ó. Olhem a grossura dessa mudinha. Dessa aqui, gente, ó. Ele tá quase que a grossura daqueles lá de trás, que são mais velhos. E eu nunca vi um bebê tão gordo nesse vaso. Vou mostrar de cima. Olha que bebê gorducho. No meu vaso não era assim, tá, gente? Elas nasciam mais merrequinhas. Agora, ele tá... Eu adorei a gordura desse bebê. E esse bebê nasceu depois da aplicação. Tem mais ou menos aí uma semana que esse bebezinho nasceu. Aqueles ali já são mais velhos, né? E eles podem ver que o caulezinho dele já são mais fininhos. E o caule também das mães, gente. Aqui, ó. Tá bem mais rígido e tá bem mais grossinho. E é isso que a torta de mamona faz, gente. Ajuda muito o caule, porque contém bastante fósforo. E, consequentemente, vai deixar ele ir maior, mais forte. E a gente conhece, gente, os nossos vasos, né? A gente com a suculenteira, a gente conhece quando o vaso tá melhorando. Porque a gente cuida deles todos os dias. Eu vi uma grande melhora na paraguaense. Ela também perdeu folhas com muita facilidade. Hoje ela tá, ó, bem mais firminha. E isso tem um meio de aplicação. Então, eu recomendo, eu gostei e vou fazer também mais testes com a farinha de osso junto com a torta de mamona, que também falaram que é muito bom. E trago aqui pra vocês. E aí, então, pessoal? Já usam a torta de mamona ou então vão usar? Deixa aqui pra mim nos comentários. Ou então, manda um oi pra mim lá no meu Instagram, suculentaflower. E conta lá pra mim se você gostou das informações sobre a torta de mamona, gente. Eu admito pra vocês que eu não tinha muita fé, mas eu gostei muito dos resultados. E agora eu tô pensando em comprar a farinha de osso e testar as duas juntas. E trago aqui pra vocês no vídeo. Muito obrigada por terem assistido o vídeo aqui até o final. Gratidão por vocês. Um beijão e tchau, tchau. 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 Tchau.